E aí, galera, beleza? Aqui é o Horto e aqui é só mais um vídeo. Hoje é o Mukase, vamos acar... o quê? Levanta aí, Mukase, o Guido. Levantar, bebê. Levantar. Levanta aí, mostra a força, mostra a força. Levanta, levanta. Pega, a gente tem que ter 200 pra o próximo nível. Galera, daqui a pouco eu vou gastar robux aqui, porque não dá, né? É, o negócio de ficar forte, é? É. Eita, pego, o que é isso? Pode deixar comigo, velho. Como assim, como assim? Pode deixar comigo, velho, eu vou ficar forte. O que é isso, velho? O que é isso? O que você fez? Eu quebrei a moto. O que é? Eu quebrei a minha moto, Mum! A moto não, o que é isso? É um... O que é isso aqui, não? É um triciclo. É um triciclo, não é, Mum, tem duas rodas. Patinete, patinete. Patinete. Triciclo com duas rodas é complicado. Cara, é o quê? Onde é que eu vendo? Eu não sei se é com 200, mas eu já tenho aqui 200. Especialista, tá? Vamos olhar a loja do jogo aqui. Pet Shop, Game Pass. Mum, é com 200, Mum. Peraí que eu vou jogar no inscrito ali, ó. Joga comigo, joga comigo. Clica no quê, Mum, que isso? Na fila da mina aqui, ó. No quê? Ai, mim, não, animal! Foi mal. O que é isso? Foi mal, foi mal. Dá pra matar os outros, né? Dá, dá. Dá pra matar muito bem. Meu Deus! Vai mal andando aí, vai mal andando aí. Peraí que eu tô esticada, né? Eita, jogaram em túmulo! Ih, jogaram em mim, gostei não, pô. Gostei não. Pode jogar no caralho também. É um bachariço aqui, véi. Meu Deus, vai ser um bachariço de triciclo. Tô todo lado. Que triciclo, véi? Patinete. Tem como trocar o patinete por outra coisa? Não sei. Tem um boss fight aqui, Mukasey. Bora? Não tô? É uma magrela desse jeito que eu vou embora. Bora, com 10 pessoas que vai. Entra aí. Aqui é a safe zone. Vai, vai. Vamos lutar 10 pessoas aqui. Precisa. Precisa de 10 mil de força, eu acho. Será que precisa ser mais forte pra isso? Eu não sei, véi. Eu não sei, véi. Sua própria Olivia Palito. Não, só tá os pro play aqui. Ganhei 5 dinheiro. Como que eu faço com esse dinheiro aqui? Esse dinheiro? Não sei. Eu não sei como é que faz. Eu só sei que eu tô malhando. Tô com 67 aqui. 68 e você? Ah, é. Tem aqui meu força aqui. Vê agora. Quanto você tá? Bastante. Aperta a taba aí. 87. Chega em 100 já. Na metade dos 200. Em 200 a gente troca por outra coisa. Mano, tem um cara fortão aqui já, hein? Tá, eu tô vendo aqui mais força. Deixa eu ver aqui em 100. Esse aqui eu faço o quê? Ah, mano. Viu com 9 robux. Tô em 100. Olha, mano. Tô na bicicleta agora, mano. Do nada. Meu Deus. Mara, eu tô com medo de uma coisa. Vem cá. Sai daqui dessa safe zone. Tô com medo de sair. Todo mundo joga no triciclo. Não, vai ser a guerra do triciclo. Vai. 3, 2, 1. Vamos sair. Ó, vamos ficar orlando. Quer ver? Olha isso. Olha isso. Caraca, caraca. Olha isso, mano. Até voltei, velho. Até voltei. Eu fiquei com medo. Olha isso. Tô tentando jogar em mim. O que é isso? Socorro. Meu Deus. Eu matei dois estanqueiros com a roda que eu joguei. Tem alguma coisa quando você mata? Ah, ganhou aqui. Queiou, né? Quer dizer que eu matei. Ganha força, não? Rapaz, dá pra comprar força aqui, tá ligado? Mas não ganha força matando, não? Rapaz, não vi. E se 3 e 2 fazem o quê? Ah, então. 2 é soco. 3 eu não compreendi muito bem. Deixa eu comprar aqui um pouco mais força, né, galera? Ó, tu com a moto agora. Meu Deus. Caraca, velho. Tá levantando uma moto. Será que tu mata numa só? Mata ali, outra ali. Oxe, eu vou matar a galera numa só. Espera aí. Deixa eu pegar essa aqui. Vou tirar. Errei. Putz grilo, errei. Ixi, até parou tudo o servidor. Jogou essa moto, parou o servidor inteiro, jo. Parou pra toda, galera. Tá andando aqui. Ih, caraca. Bom sinal isso não é. Meu Deus. Mano, esse cara aqui... Não, eu mato na galera aqui. Caraca, velho. Isso nunca tinha acontecido antes comigo. Deu ver gente andando e elas não estão saindo do canto. Acho que saiu muita rede caindo. Espera aí, meu. Vou jogar um negócio aí rapidão. Meu Deus, tu saiu agora. Tu saiu. Meu Deus, jogaram coisa em mim, velho. De respeito. Saiu da onde? Me mataram! Ok, eu tenho humilde força. Aí eu tenho humilde força. Eu consigo ir pro boys. Só vai. Que é humilde força. Eu vou entrar aqui. Não sei. Começa em 10 segundos o boys. Serve humilde força de vontade e oração. Porque eu vou precisar. Olha, tem como tirar a música. É a primeira coisa que eu fiz. Ali nas engrenagens. Eu fui pro boys. Destrua todas as fontes de energia. Porque eu tô no boys. Duvido, velho. É um gorila, velho. Mentira. Olha o tamanho desse cara, velho. 10 mil de vida. Eu tô muito morto. Mentira. Não, eu tô morto. Mata ele, pô. Tu não é bom, bom, bom. Bora, compra aí dinheiro. Ele bateu no chão. Eu perdi metade da minha vida. Cura, cura, mágica. Eu morri. Foi uma boa luta de boys, galera. Como vocês podem ver aqui. Foi bem equilibrado. Quase empatei. Vamos juntar a galera pra jogar a moto aí neles. Ó, vou jogar agora, joga agora. Nossa, acertei um só. Só manda o tomele. Tá, eu tô ajustando a galera. Esperando a galera juntar. Cadê tu? Eu não sei onde é que eu tô. Eu tô aqui. Aqui é muito grande, velho. Eu tô aqui, sabe? Eu tô aqui. O que? Você tá dizendo que o servidor lotou e tu não entrou? Não. Eu tô dizendo que eu estou vendo todo mundo andando parado. E provavelmente seu reiniciador... Entra na sala, mulher. Vou fechar. Tu já caiu na sala faz 15 dias. Ok. O servidor lotou e eu não entrei. Eu vou abrir, né? É... Melhor pra ser um slime gigante aqui. Que? Ah, velho. Deve estar todo mundo forte. Eu vou estar toda botchocada. É, né? Não avisa pra entrar. Ah, velho. Não avisei porque eu tava no limpo. Bom, galera. Voltamos. Que esse é caído, né? Animal Plane. Ele caiu. Ô, junta mil de força aí, velho. Mil? Como é que eu junto mil de força? Aqui, ó. Tô lutando por 200, velho. Eee, a moto errou. Eee, tu tem 1700 de força, cara. Olha a minha forcinha. Bota aí o mouse em cima de mim pra tu ver a minha força. Eu tô vendo, tô vendo. Tá, 200. Tá forte. Tô quase lá. Quase nos 200. Quase 200. Eu tô chegando aqui no... No 1800, que é o próximo veículo, né? Eu tô no meu foco aqui, santo. Nossa, a galera tá atacando coisa em túmulo. Pra atacar coisa nela aí, ô animal! Tá aqui uma bicicleta. Caraca, João! Ó, eu matei ele, tá? Não se preocupe. Você tava atacando em mim, velho? Agora eu tenho uma moto. Antes era o que, velho? Eu ia atacar a mãe pra ver se quica. Foi mal, foi mal. Não foi minha intenção. Deixa eu ver. Eu tenho uma loja aqui, um dinheiro. Deixa eu ver. Moeda. Pra que sai moeda? Pra que sai moeda? Comprar pet? Com 700 eu consigo... Eu consigo comprar um pet. Deixa eu comprar pet. Pra que sai moeda? Vai te deixar mais forte? Não sei. Tô rachando ele agora. Tá rachando o ovo. Tem cinema que ele rachando o ovo. Nice! Olha isso, vai rachar. Eu tô aqui mesmo. Um cachorro. E é um cachorro. Cachorro marrom. Cadê meu pet? Afonso. Olha, ele tá aqui. Ele me dá mais força, mano. Olha o tamanho da criatura, velho. Não tô te vendo. Como não? Ai, meu Deus. Parece um cocô gigante, velho. Né? Como é que ele não tá me vendo, velho? Parece um cocô gigante. Eu posso dar upgrade nele. Eu posso dar upgrade nele. Mas ele é comum. Ah, tu tem? Ele é comum. Sabe por que é comum? Também é um meliodos. Não. O seu cachorro aí tem escrito comum. Não. Você é meliodos. Meliodos. Jorrão. Tá aí. Ficou ferido, hein? Ó, é ferido. Ó. Iiii. Ninguém fala do meu cachorro. Iiii. O é ferido. Ninguém. Eu tenho um é ferido mesmo. E aí? Aceite, aceite. Eu tenho um rato dessa menina. Vem cá. Sai daqui. Sai daqui. Vou te mostrar o egg ferido. Egg ferido. Eita. Oh, a menina tá com rara. Meu Deus. Cadê o slime? Na tua frente. Ah, é verdade. Meu Deus. A galera aqui. Peraí. Jogou uma bicicleta nele. Jogaram em mim. Mataram o slime. Dropou uma moeda. Pegaram uma moeda. Jogaram em mim, velho. Eu tô com dois mil de força. Mas eu faço... Mano, a galera não para de me seguir, né? Peraí. Deixa eu jogar uma moto neles aqui. Olha, só vai ser um, hein? Será que tem mundos diferentes aqui? Tem. Tu quer ir lá? Tu consegue ir lá? Deixa eu ver se eu consigo. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí quando for. Se eu for lá no mundos, peraí. Mano, tem um zumbi de 1.500 de vida aqui descendo a sua e todo mundo. Entrei em mundos. Eu possuí... Ah, não. Tem que dar prestígio pra poder ir. Nossa senhora. Prestígio não, pelo amor de Deus. Pega o slime. Pega o slime. Pega o slime. Mano, o cara tá com um carro. O zumbi tá com um carro. Cara, eu vou andar pelo meio da cidade. Talvez tenha alguma coisa pra me ajudar a ficar mais forte. Mano, tem um zumbi. Mata ele que vai ganhar coisa. Ganhar moeda. E como é que dá upgrade no pet? Não tem um pet. Compre o pet. É 20 moedinhas. Ah, o bicho deu um insta kill. Ele pisou em mim. Ah, tá. Então pera. Deixa eu pegar aqui. Deu upgrade no meu pet. Agora ele tá ficando mais forte. Não é 20 moedinhas. 50, João. Ah, é 50. Mas pra dar upgrade é 20. Eu só tenho 20. Aí é complicado, né? Tem que matar os bichos aqui, ó. Tô quase chegando a 500. Meu Deus, matei o slime. Mano, é difícil, velho. É difícil. Porque os bichos, eles matam você. Principalmente zumbi aqui. Porque eles têm um zumbi de 1.500 de vida. Se a gente matar esse zumbi, velho. O dinheiro que vai rodar. Matei. Ele tá com um carro em mim, velho. Tu matou o quê, velho? Ele tá com 1.660 ainda. Matei um zumbi aqui na cidade que me deu uma moeda. Mataram os zumbis. Ganhei 6 moedas. Caralho, agora eu vou matar todo mundo aqui na cidade. Peraí, rapidão. Junta aqui, galera, agora. O maluco me matou. Se matar, você ganha alguma coisa, hein? Ganhei 1 moeda. Boa. Oh, tem aquele daily. Tu resgatou já? Daily ward? Eita, pô. Peraí. É daí que eu peguei minhas moedas, pô. Não. É. Já peguei. Só tenho 20. Nossa senhora. Oi, deixa eu ver aqui o que eu posso comprar agora. Ahn... Tem um zumbi gigantão aqui, hein, João? Como é que? Tem um zumbi gigante aqui na direita. Conheço, então. Direita. Minha direita ou sua direita? É numa floresta. Ah, tô vendo. Então, tem a casa azul? É. Senta esse que foi a galera que atraiu ele pra cá, tá ligado? Eu vou lá. Tô matando slime, peraí. Mata slime. 4 moedas. Eu vou lá. Eu já peguei do meu pet. É 30 agora. Tamo lá, tamo lá. Não, o zumbi você não traz ele pra cá, não. Caraca, é grande o mapa. Ele é enorme. Como assim? Eu tô dentro da floresta. Eu já fui numa cidade. Tô indo em outra. Cidade do outro lado do mapa. Coroca. Ele trouxe o zumbi pra cá. É. Tem um zumbi na ponte aí. Tô vendo. Aqui a moto dele errei. Insta hit, velho. Ele só dá um clique em mim. Ixi, então eu não vou nem chegar perto dele. Caraca, ele jogou um táxi. Ih, péssima ideia. Eu chego pra cá. Como é que eu faço pra comprar esse ovo aqui? Morri. Meu conto. Será que eu compro pet melhor, velho? Vou comprar um pet melhor aqui. John, a moto é depois da bicicleta. É uma motinha meio média. Mas tem. Depois da bicicleta. É. Então, gente, tô quase nela. Não, mas tem uma motocicleta ânsia, que é piorzinha. Ah, velho. Tô abrindo um pet novo aqui, hein? Só vai. É um pet místico. Roxinho. Olha que bonito. Que isso, velho? Muito raro. Fala agora dele, Munkase. Cadê? Bota ele aqui. Ih, rapaz, e agora? Eu só acredito vendo. Olha o zumbi no meio da estrada ali na cidade. Vai ajudar a galera. Tô é o mais forte daqui. Tá médio, né? Pronto, eu peguei no meu pet agora. Meu amigo, respeita esse pet, velho. Olha agora. Tem dois pets. Meu Deus, o cara tá jogando carro ali, velho. Mate, zumbi. Olha o herói, olha. Você vai dar um aqui nele, hein? Matei. Vem lá, herói. Ah, então com a lambretinha. É, lambretinha. Depois vem a moto. Você sente falar isso aí. É. Por que você sente na lambretinha, sabe? Ó, vou jogar em tubes. Já jogaram, já. Nossa, joguei em quatro pessoas. Matei quatro pessoas ali. Meu Deus do céu. Ah, não, zumbi. Ó. Tô levando dois, gente, agora. Tô aguentando mais. Antes eu não aguentava um beijo. Agora eu tô aguentando mais um pouquinho. Deixa eu comprar outro pet aqui de 200. O pet do mal. Ele é forte, né? O do mal mesmo, o pet. Deixa eu abrir o pet do mal, o ovo do mal. Tô no topo da montanha, vendo zumbi jogando carro pra todo lado. Aí tem um baú ali. Por que tem um baú ali? Opa, que baú, que baú, mano? Nunca se explorou mais que eu. É, para. Você já tem muita coisa. Me deixa explorar. O pet do mal. Equipar. Upgrade. Upgrade. Não, não dá pra olhar o baú porque tem um zumbi jogando coisa. Não, agora eu tenho um três pet, tá ligado? Meu Deus, você tem um terror aqui, velho. Matei aqui. Ah, velho, o que que batei em mim, velho? Eu tenho um três pet. O zumbi parece que tá guardando o baú, velho. É, pra ninguém pegar, né? Eu achei o baú, mas eu não vou pegar o baú porque não dá. Compreendo, compreendo. Ah, eu tô vendo o zumbi aqui. Meu Deus, o baú. Tá vendo? Aquele baú que eu tô tentando pegar. O zumbi me matou, velho. O zumbi me matou. Eu. Alguém mata esse zumbi? Pelo amor de Deus, velho. Vamos pegar. Eu dei outro burrito no baú. Peguei o dinheiro. Ah, velho, eu não acredito. Cara, eu peguei... Eu me esforçando aqui, velho. Ah, eu peguei nada não. Relaxa, relaxa. Foi tudo ingresso, não. O que que esse três faz? Ah, o três e a mira, mu. O três e a mira pra onde você vai jogar a moto, tá ligado? Para de me seguir, cão do inferno. Cara, que você é fofa, né? Parece um tijolo. Para! Que saco! O que que foi, mano? Eu não consigo mandar o pessoal jogar a bicicleta em mim. Não, mal, não, mal, não, mal. Boa, galera. Eu encontrei outro baú. Estava lá abrindo o baú. O cara veio atrás de mim. Toma, bicicleta! Luiz! Seu nome será lembrado. Caraca. Até dó do Luiz aí, galera. Olha, lá vem. Quem é esse cara aqui? Fernando Blocks. Espera aí, Fernando Blocks. Deixa eu mirar aqui nele. Espera aí, eu quero mirar na galera. Mu, traz essa galera pra mim aí. Que eu mato. Eu tô vendo a galera. Meu Deus. Meu Deus, eu tô indo aí, tô indo aí. Eu venho aqui, Mu. Aqui na tua esquerda. Lá vai a moto! Errei. Errei, errei, errei. Errei, foi mal. Tu vai morrer agora. Espera aí, eu vou no soco. Ah, eu tô com mil de fossa. Eu posso ir pro Boys Fight agora. Ah, não, 1500. É mil, é mil, é mil. Ah, é Boys Fight subiu o nível. Porque ele tá raro agora. É mil agora. Joguei o modo do outro lado do mapa. É, galera. Pelo jeito, é isso mesmo. Eu vou te chamar por aqui. Espero que a gente tenha gostado. Vamos crescendo bastante paz aqui nesse minigame. Olha como ela tá. Ah, não, não. Não tenho muito de paz, velho. Jogar até a bicicleta na minha agora. Então é isso, galera. Valeu, beijos e até. Wires. Fui.